Música Solidariedade, uma palavra que expressa o verdadeiro significado do amor ao próximo. Essas cadeiras que agora vão suprir a necessidade dos residentes do Lar dos Velhinhos foram doadas pela equipe de profissionais da agência bancária de Mococa, representados pelo gerente Agnaldo Ibanhes. Jéssica, foi uma iniciativa aqui dos próprios funcionários da agência, né, em querer começar um projeto de voluntariado na nossa cidade. E aí nós, em conjunto com os funcionários, unimos e adquirimos, através de uma linha de crédito chamada CDC Acessibilidade, essas cadeiras de rodas, essas nove cadeiras de rodas aqui na nossa cidade. A doação fez parte de um novo projeto implantado na agência, que segundo o gerente é pioneiro em Mococa, o CDC Acessibilidade. Essa linha de crédito está aberta, está disponível, né, a todo cliente do Banco do Brasil. É uma linha de crédito que começa com juros de 0,5% ao mês, não existe imposto em cima disso aqui, não tem a tarifa do IOF em cima disso aqui, e com prazo de até 60 meses para pagar. Então isso aqui propicia muitas vezes a qualquer pessoa fazer uma doação até com um parente, ou num vizinho, ou uma entidade como o caso nosso aqui, que nós fizemos, né, se cotizamos e fizemos uma doação. É permitido. Valores a partir de R$ 150,00 já é permitido estar fazendo. O CDC funciona como um empréstimo, que é destinado apenas para doações. De acordo com o representante, o valor da doação das novas cadeiras é de R$ 2.500,00. Entre 15 funcionários do banco, cada um desembolsará menos de R$ 20,00 por mês. Segundo Aguinaldo, é uma demonstração de como será acessível ajudar ao próximo. Olha, eu acho que se cada um fizer um pouquinho, né, eu acho que não teria tantas necessidades, tantas entidades não estariam passando dificuldades disso aqui. Então, eu acho importante essa doação das pessoas, né, um pouquinho que você possa doar de si, né, você consegue fazer aquilo. O que a gente sempre brinca lá no banco é que junto a gente é maior, né, a soma das partes é maior do que o todo. Destaca que iniciativas como esta são muito importantes, pois estimulam as pessoas a realizarem mais caridades no município. É, a gente só tem a agradecer a iniciativa, né, na pessoa do Aguinaldo, lá representando o Banco do Brasil, a agência 15 de novembro, né, pela iniciativa de estar fazendo essa doação para nós aqui, que ela é muito bem-vinda e vai ser muito útil para os nossos residentes aqui do LER. Um gesto de solidariedade e amor ao próximo. Esta ação é de dar exemplo a toda a comunidade. E você também pode fazer a sua parte. Música E você também pode fazer a sua parte. Música E você também pode fazer a sua parte. Música E você também pode fazer a sua parte.